No Novenário, no próximo dia 8, vamos celebrar o dia da Imaculada Conceição. É a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, a Maria de todas as Marias e a Mãe de todas as Mães, que vem te visitar agora e que ela possa te cumprir com o manto sagrado, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença no corpo e na alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pensa pra te explicar o que eu não consigo entender. Já faz tanto tempo eu sei, esperava você. Você veio em forma de nuvem, a força maior me faz crer. Em eras de tempos antigos, eu já pertencia a você. Maria, sou o sangue e tua carne, conheço tuas entranhas. Maria, me esconde das grandes ciladas, Maria me põe pra dormir. Tua mão delicada escreve, a estrada que eu tenho a seguir. Maria, me esconde das verdades, teus olhos já falam por mim. Sou tua criança e sem graça, Maria, pra você eu cresci. Maria, sou o sangue e tua carne, conheço tuas entranhas. Me esconde das grandes ciladas, Maria me põe pra dormir. Tua mão delicada escreve, a estrada que eu tenho a seguir. Maria, me esconde das verdades, teus olhos já falam por mim. Sou tua criança e sem graça, Maria, pra você eu cresci. Maria, 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 Maria me põe pra mim. Mãezinha. Mãezinha do céu, eu sei rezar. Mãezinha do céu, eu sei rezar. Eu sei dizer, eu quero te amar. Mãezinha do céu, eu sei rezar. Mãezinha do céu, eu sei rezar. Mãezinha do céu, eu sei rezar. Por filho, por filho, por filho, por filho, por Ti. Dizinho. Seu pai, vivo a pensar Sem perceber E vou pra pensar E meu coração Se olha a bunda Margem de graça Venido é que Deus, amor Venido é que Deus Agora escolheu A paz de Deus Sou amigo de Deus A vida que ocorre Por Deus Senhor Levanta o seu braço pra Nossa Senhora E canta bonito Força Só vocês, vai lá Mais uma vez bem alto Pode acabar Mãe de Jesus Mãe de Jesus Levanta a sua mão direita pra Nossa Senhora Aparecida E diga comigo assim bem forte Querida Senhora Aparecida Imaculada Conceição Imaculada Conceição Mãe de Jesus e Nossa Mãe Querida Mãe de todas as mães E Maria de todas as Marias Nesta noite Eu te entrego a minha vida Tudo o que eu tenho E tudo o que eu sou Coloque a mão no seu coração Deixa o Padre rezar por você agora Querida Senhora Aparecida Querida Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Maria de todas as Marias E Mãe de todas as mães Nesta noite Mãezinha Nós queremos te pedir Que a Senhora cubra com o teu manto sagrado Cada um destes teus filhos e filhas Que se encontram aqui hoje Aqueles que vieram de perto e de longe Também Mãezinha As nossas crianças As minhas velhinhas Que eu amo tanto Cubra com o teu manto sagrado Mãezinha Esta cidade De Itabuna Aqui na Bahia E toda a vizinhança Cubra com o teu manto sagrado Todas as pessoas Que fizeram com que este show Acontecesse hoje Teu amigo deputado Pancadinha e sua família Todos os que estão envolvidos Nesta festa bonita Abençoa os munícipes Nesta cidade Mãezinha Que mal algum Possa se achegar perto deles E desça sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre os seus sonhos E sobre os seus projetos O Padre Adriano Nosso futuro diácono Nosso bispo Os padres As religiosas Os seminaristas Todos os leigos Que aqui se encontram A bênção de Deus Todo poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Viva Nossa Senhora Aparecida Pai Aparecida Para começar